Música Eu sou o Conduqui e hoje aqui eu vou estar esclarecendo sobre a possível atualização da versão 0.Qs Alphabild 1 para Alphabild 2 Por que essa atualização? Como vocês veem aqui, vocês estão vendo um bug, vamos trocar aqui de tela Vocês podem ver este bug na textura, tá vendo ali no fundo? E isso tem acontecido porque, meu celular, galera, se vocês tiveram ouvido o barulho da chuva, é porque aqui está chovendo demais Então, desculpa, não tem como tirar este som, né? Tá bom? Tá vendo aqui, ó, a textura está muito bugada E então, isso aconteceu por um som Galaxy Tab Pera aí, galera, eu vou dar um corte aqui e já volto Voltei, galera Então, isso tem acontecido, é porque o tablet, ele é Galaxy, né? Tab Então, o desenvolvedor Tomasso, eu vi pelo Twitter Ele disse que está acontecendo em alguns, é na linha Galaxy Tab, né? Que no caso é o meu E em alguns LGs Então, por isso que os meus colegas Disseram que estavam com bug na textura Então, aí eu fui buscar, né? Depois eu vi o tweet Isso já faz um tempinho, já eu vi no final de semana Mas não deu para me gravar Certo? E aí eu vi isso E aí eu estou decidindo aqui esclarecer também E disse assim também Que já está vindo uma nova atualização Pois eles já estão trabalhando nisso Então, galera, em baixar Essa versão aqui No meu canal Certo? Eu acho que o link do É, o link do padrão hoje Se vocês quiserem Da 15.0 Ela não está com erro de análise Se for Samsung Galaxy Tab, né? Vai estar com esse Tura Mas Na versão Alphabild 2 Vai ser corrigido Isso o desenvolvedor que falou Certo, galera? Então, espero que eu tenha ajudado E tirar as dúvidas Deixem o like Se é a sua primeira vez No canal Se inscreva Falou, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo